E aí, gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos oficialmente terminar a nossa série referente, a era Girl From Real, da Anitta. A gente fez diversos vídeos nos últimos dias, mas definitivamente o vídeo final tinha que ser feito hoje apenas, porque eu queria fazer sobre as referências do clipe e todas as coisas que ela botou no storytelling ali do vídeo, que é muito interessante da gente analisar, porque algumas coisas, algumas pessoas pegaram referências, outras pessoas não pegaram diretamente essas referências. Enfim, fica comigo, vamos falar disso daí hoje, que vai ser muito legal. Mas antes da gente começar, você já sabe, né? Se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. É óbvio, né, gente? Através do clipe de Girl From Real, a Anitta quis mostrar uma nova perspectiva, tanto da mulher carioca, quanto uma nova versão do Rio de Janeiro para o mundo. E não somente, como a gente citou aí em todos os vídeos, o visual típico de cartão postal desses dois lados. Só que é bem importante a gente salientar que, ao mesmo tempo que ela não mostrou esse lado cartão postal com os locais de forma natural, isso indiretamente foi usado também dentro do videoclipe, principalmente nas partes onde a gente percebe grande influência mais vintage, quando ela está usando as roupas de pin-up e tals, né? E o clipe começa assim, gente, já com uma Anitta bem retrosuda, bem 1940 da vida ali, e claramente a gente percebe algumas referências referentes ao That Night in Rio da própria Carmen Miranda de 1941. A gente percebe alguns detalhes como a Anitta com o motorista, o momento em que ela para aquele carro de lado, né? Isso é definitivamente uma referência vinda daí. A Carmen Miranda foi a primeira artista brasileira a se internacionalizar, e a partir de todas as referências, não apenas do clipe, mas também das referências da própria fórmula da gestão internacional que a Anitta está aplicando nessa era, caminham como um benchmarking da própria Carmen no que a Anitta está fazendo. Esse processo de benchmarking é muito importante, porque definitivamente ele está redefinindo muito da perspectiva de Anitta sobre o mercado musical e como ela deve se portar no mercado musical através também dos seus videoclipes daqui para frente. O benchmarking é um processo de estudo de concorrência, podendo ser uma análise profunda das melhores práticas usadas por empresas que podem ser replicadas no seu empreendimento. Entre seus benefícios estão a redução dos custos, aumento na produtividade e ampliação na margem de lucro. E a Anitta se jogou mesmo, né, gente? Ela está apostando realmente em seguir determinados passos que a Carmen fez, e valeu muito a pena. Os looks que ela utilizou ali, definitivamente vestida de pin-up, vem, obviamente, da série Ratched, que ela está extremamente obcecada nesses últimos tempos. Ela mesma falou disso. Só que um fato que é bem curioso é que Garota de Ipanema só foi vir nos anos 60. Todo look que a Anitta utilizou, ele é anos 40, o que já faz uma referência totalmente diferente a um outro momento que nós tivemos, em homenagem à música brasileira, que foi o videoclipe da Disney para Aquarela do Brasil. Ali a gente percebe totalmente referências visuais do que nós vimos, tanto de tons mais pastéis que ela utilizou, assim como também ela apostou em um uso geral da fotografia, tanto dela presente no espaço, funcionando muito bem. Outro ponto também muito interessante é o famoso retrato da família tradicional, onde a Anitta está ali com a mãe, com o pai e com o irmão dela. Em determinado ponto, ela descobre aquela notícia que ela tem um novo irmão, e ela simplesmente coloca esse novo irmão de forma repentina na fotografia de família, o que é uma coisa que, de certa forma, já é para quebrar um determinado paradigma daquele formato clássico das famílias tradicionais, vinda dos anos 40 até os dias atuais, né? Porque, vamos dizer, tem muita gente ainda que não aceita determinados moldes novos de família, né? E um pai assumir esse novo filho, de repente, depois de quantos anos, é uma coisa meio difícil de acontecer. E a Anitta incluir ele nisso tudo é uma quebra imensa de paradigma. Agora vamos direcionar a nossa atenção para a parte subúrbio do clipe. É uma das mais interessantes, porque ele tem uma crítica direta a um documentário extremamente, assim, vamos dizer, pesado, que gerou uma repercussão de humor na época que ele foi lançado, mas ele é extremamente racista, ele é extremamente fascista. Temos a Anitta e sua família chegando no clássico ônibus da aviação Jurema. Porém, se observarmos bem, existem mais elementos que merecem uma melhor análise. A cena claramente mostra uma referência ao documentário Os Pobres Vão à Praia, exibido pela TV Manchete em 1989. Esse documentário, ele recebeu tom de humor, como eu disse na época, mas ele é extremamente problemático pelos comentários das pessoas da Zona Sul em relação aos famosos farofeiros chegando no ônibus e invadindo as praias. Só que aquele negócio, gente, ela traçou isso para o piscinão de Ramos, mas a referência é bem óbvia, principalmente quando a gente vê o cara pulando a janela do ônibus, jogando isopor, isso tudo aí está no filme. A Anitta volta também com os famosos biquinis de fita isolante, né, que viraram uma das marcas registradas do trabalho dela, principalmente no clipe de Vai Malandra. Ela faz esse, de novo, essa referência, né, só que de uma forma bem menor, também dentro desse clipe. Outro detalhe também é uma das mulheres na praia que aparece com a tatuagem escrita Made in Brazil. Essa referência pode ter duas pernas aí. A primeira é em mostrar que a mulher é linda e 100% brasileira, e na sua também melhor forma. Outra seria uma referência dos momentos mais importantes da vida da Anitta, que foi no Rock in Rio Lisboa, onde ela usou também essa tag de Made in Brazil. Outras coisas também que compõem toda a identidade visual da era Girl From Rio, não somente desse clipe em específico, também ficam bem explícitas dentro desse videoclipe. Principalmente quando a gente pega aquela clássica sunga que chamou a maior atenção no Twitter nos últimos dias, daquele rapaz lindo com aquela sunga de oncinha. E a gente vê a Anitta usando a mesma estampa de roupa, que é a de oncinha também, verde, no clipe de Megusta. Então isso poderia ser uma referência às cores do Brasil, assim como também uma referência direta ao clipe de Megusta, que está sendo referenciado em outras cores nesse novo clipe. Um dos momentos começo do final ali do videoclipe, em que a Anitta começa a falar do relacionamento que ela teve, né, que o cara largou ela por não conseguir aguentar a personalidade dela, a gente tem claramente uma referência direta à Hollywood e um dos filmes mais clássicos de todos os tempos da cultura pop, que é Os Homens Preferem as Loiras, né? Muita gente talvez nem lembre deste filme, mas esse filme é um clássico de Hollywood e é estrelado pelo ícone Marilyn Monroe. E ela dança ali no meio daqueles caras que se mostram extremamente apaixonados por ela e querem dar tudo pra ela, coisa que a Anitta fez no videoclipe. Outros detalhes também na parte ali mais subúrbio, como, por exemplo, a cerveja Ipanema, Chop, fazendo referência diretamente ao sample da música utilizado, por mais que eles não estejam em Ipanema, assim como a própria calçada que aparece em toda a identidade visual do clipe, que é ali no caso da de Ipanema, é mais uma das referências fortes que nós temos referente ao sample da música Garota de Ipanema. E assim a Anitta conseguiu construir toda essa narrativa. Ela mistura brasilidade, ela mistura críticas e ela ainda consegue colocar coisas confortáveis para as pessoas que estão assistindo de outros locais. Ela colocar essas referências mais hollywoodianas e clássicas da identidade visual do Brasil para o mundo é uma sacada genial pra fazer com que as pessoas tenham essas memórias afetivas guardadas e essas memórias venham pra fora durante esse processo dentro desse videoclipe, tá? É isso, gente. Aqui fica esse vídeo de referência. E eu quero fazer um agradecimento muito especial ao Wesley do Dilmita, que me ajudou a fazer esse conteúdo aqui. Então, muito obrigado mesmo, Wesley, pelo seu tempo, pelo seu carinho comigo. Esse vídeo aqui ficou legal porque você teve presente nele, tá, gente? Comenta aqui o que vocês acharam das referências do videoclipe, vocês pegaram todas essas referências, como que tá isso aí na cabeça de vocês. Deixa o comentário aqui que eu quero saber, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso. Aí.